A Ice Machine vai falar para você agora sobre ar-condicionado, tudo aquilo que a gente precisa. Então, Fabiola, vamos falar dos controles, né? A gente esquece de ligar o ar-condicionado durante o inverno para saber se está tudo bem, não está utilizando, esquece de tirar as pilhas, está na casa da praia, esquece de verificar isso. Então, nós temos aqui na loja os controles originais de várias marcas e modelos e também temos controles universais para marcas que têm mais dificuldade de localizar o controle original. Então, se você tem um problema, marca o modelo do seu produto, traz o controle velho junto, manda um WhatsApp que a gente consegue te ajudar. E sempre manter uma pilha de qualidade ou se vai ficar muito tempo sem utilizar o seu ar, retire as pilhas até o próximo uso. Outra dica interessante é se você estiver construindo ou reformando e já estiver pensando na infraestrutura dos ar-condicionados, nós temos aqui na loja as caixas de passagem que são utilizadas na parede para fazer a chegada da tubulação e da elétrica para o ar-condicionado sem ficar passando aquela tubulação por fora, na parede, de uma forma feia. Normalmente, a gente faz isso ou em reforma ou em construção nova, mas a ICE tem os produtos e consegue te ajudar na fiação, no cobre, nas caixinhas e também em caso de já ter os ar-condicionados instalados e por acaso eles serem um suporte de ferro que já está enferrujado ou que já está feio ou está na praia e sofre essa situação, nós temos aqui suportes de fibra de vidro de vários tamanhos também para poder organizar essa manutenção e deixar tudo pronto para o verão. Endereço? Rua Eririu 3502 na Curva do Nereu e Rua Dona Francisca 4605 no Santo Antônio.